Mais um do João Paulo, esse é um Oscar Ó, pega a vara e vai rir Não precisa guardar tranco não Vamos rapaz, deixa de moleza, você já tá bom já, já pegou um grandão Oscar, vem aqui ajudar eu, por favor Enrola rapaz Vai acabar com a mulete Vai quebrar mesmo Vai quebrar mesmo Ele vem aqui me ajudar, gente Anda rapaz, vem aqui Tá filmando, esse negócio de vem aqui me ajudar não vai pegar bem não Vamos rapaz Isso aqui não é que as trairinhas que você pega não Tá enrolado em alguma coisa Só pode Por isso que não vai Daqui, daqui Olha meu Deus, fazendo uma força que ele tá fazendo Aí ó Agora ergue, joga pra dentro do barco Isso aí não é que as trairinhas lá Olha aí, força Joga o bicho Jodele aí Peguei Finalmente Vai Pega assim, segura assim pro Julinho Isso aí garoto, é aqui mais um pouquinho Tá batendo o pai, hein Meu Deus Isso aí, valeu Tchau, obrigado